Olá pessoal, bem-vindos, mais uma vez estou aqui sempre trazendo últimas novidades aí, tecnologia, falando sobre lançamento de novos produtos, tá? E hoje o tema é o beacon, tá? O que é o beacon, para que serve, quais são as aplicações desse tipo de tecnologia, tá? Essa tecnologia, para quem nunca ouviu falar, ela vai com certeza, a partir de 2016 e diante, ela vai estar muito presente na vida das pessoas, tá? Mesmo sem elas perceberem, vai ser muito utilizada cada vez mais pelas empresas, né? Tem uma gama muito ampla, tá? De aplicações, realmente são milhões de aplicações diferentes, cada dia está se descobrindo novas aplicações para essa tecnologia. E nós já temos a possibilidade de desenvolver aplicativos, tá? Eu estou desenvolvendo aplicativos, dá toda a consultoria, todo o suporte para a sua empresa, para poder utilizar essa tecnologia da melhor forma possível, tá bom? Então, veja bem, vamos conhecer o beacon, tá? Aqui, eu estou segurando um, por exemplo, aqui um formato redondo, né? Mas na verdade aqui atrás, por exemplo, vocês veem aqui, eu coloquei algumas fotos de vários outros formatos, porque na verdade tem uma carcaça de plástico, normalmente, mas dentro, é claro que provavelmente é um dispositivo eletrônico. Vamos até abrir para ver, né? Porque a gente tem que saber o que tem dentro. Então, eu vou abrir, né, ó, tirar a tampa aqui, tirar ele daqui, ó, ó, lá, tá aqui, ó. É, com certeza, né, ó, lá, a gente está percebendo que tem um chip, né, tem um microchip aqui dentro, e do lado de trás, aqui nesse caso, por exemplo, tem uma bateria, tá? Inclusive é a bateria que ocupa o maior espaço, na verdade, tá vendo? E uma coisa interessante dessa bateria, é que a bateria, normalmente, do beacon, ela dura muito tempo, tá? Ela não precisa ser recarregada, tá? Ela pode durar até dois anos, em alguns casos. Então, na verdade, você compra e você esquece, praticamente, que tem a bateria, tá? Esse é um caso, né, existe até beacons, por exemplo, que nem o caso, que é esse daqui, ó, menor ainda, tá vendo? Ele é no formato de um pendrive, então ele tem que ser colocado numa porta USB, então a energia dele, ele é menor, porque não precisa da bateria, né, a energia vem da porta USB, tá? Mas a gente tem formatos bem variados, né, e vários tamanhos, um pouco menor, um pouco maior, cada dia está surgindo novos formatos aí. Mas, afinal, para que serve esse beacon, tá? Então, o beacon, ele é nada mais é do que um dispositivo que transmite um sinal de radiofrequência, tá? Ele é um dispositivo Bluetooth, é um dispositivo Bluetooth 4.0, tá? De baixa energia, que consegue se comunicar com o seu celular, né? Então, ele está sempre, constantemente, emitindo mensagens, emitindo código, né, que pode ser, inclusive, o código pode ser programado. E a pessoa que tiver um aplicativo no celular, ela pode receber, tá? Ativar, né, dentro do aplicativo, uma mensagem, alguma informação específica, né? E como é que for, para que que serve, serviria? Por exemplo, se você tem uma loja, né, você compra um beacon, né, normalmente vem com um adesivo aqui, dupla face, você cola esse beacon, né, do lado da prateleira, por exemplo, embaixo da mesa, né, que tem o produto na loja, por exemplo, tá? Você consegue, então, fazer uma ativação de vendas, fazer uma propaganda, por exemplo, para as pessoas, por exemplo, que estão com o celular, porque todas elas, hoje em dia, você tem celular com Bluetooth. Daqui para frente, não vai existir celular que não tenha Bluetooth. E todos eles também, provavelmente, vão ter aplicativos, né, que vão receber essas mensagens, né, enviadas pelos beacons, tá? Então, você pode ter na loja diversos beacons, tá? Para fazer promoção de diversos tipos de produtos. Então, você tem lá um produto na sua loja, coloca um beacon ali, e esse beacon vai estar ali enviando informações. A pessoa passa, inclusive, ele consegue enviar informações até 100 metros de distância, tá? Alguns conseguem chegar a 100 metros de distância. Normalmente, a faixa é de 20 a 40 metros, é mais comum. Mas tem dispositivos que chegam a mais de 70 metros de distância. Então, a pessoa pode estar do lado de fora da loja, no corredor do shopping, né, pode estar no meio da rua, e ela está com o celular, de repente, recebe uma mensagem. E aí, um exemplo, né, vamos dizer assim, aparece uma mensagem. Lembra daquele tênis, daquela roupa, daquele calçado, por exemplo, que você viu na internet, que você estava procurando? Pois é, aqui na loja, aqui, ó, tem. E a gente está fazendo uma promoção, somente agora, de 15% de desconto, por exemplo, tá? Então, isso é interessante, quer dizer, a pessoa recebe aquela mensagem, e ele também consegue detectar a distância que a pessoa está do produto. Quer dizer, ele vai dando a distância que a pessoa, por exemplo, que a pessoa vai entrar na loja, tá? Onde que está esse produto? Então, ele consegue dar indicações de em que prateleira, em que local da loja se encontra o produto que a pessoa está procurando, tá? Então, esse é apenas um exemplo, né? Na verdade, a gente tem milhões de aplicações diferentes. A gente poderia usar na área médica, a gente pode usar na área médica, pode usar na parte com crianças, com idosos, por exemplo. Imagina que você pode ter, por exemplo, pulseiras, como essa daqui, ó, com Bluetooth, né, com beacons, né? E o que que acontece? Essa pulseira, na criança, por exemplo, a gente pode estabelecer um perímetro dentro do quintal da casa, por exemplo, que se a criança, por exemplo, sair fora desse perímetro de segurança, ele vai emitir uma mensagem no celular do pai, né, sobre essa situação. Ou numa escola, por exemplo, em outras situações, com pacientes idosos, né, hospitais, etc. Então, cada dia estão surgindo novas aplicações. Por exemplo, essa pulseira aqui, só para não esclarecer para vocês, tá? Que ela não é, tá? Eu não tenho ainda a pulseira Beacon, tá? Essa pulseira é RFID. RFID também vai ser tema de um outro vídeo, tá? Que vocês vão encontrar no meu canal, né, no canal da nossa empresa. E vocês vão poder saber também mais sobre essa tecnologia RFID, que é uma outra tecnologia que tem algumas aplicações que também são muito interessantes, tá bom? Mas existe também, tá? Eu não tenho ela aqui, uma pulseira com Beacon, tá? Que é o Bluetooth. Porque o RFID, ele é uma frequência diferente. O Beacon utiliza a frequência do Bluetooth. Então, o celular, como todo tablet celular normalmente vai ter, tem o Bluetooth, então é mais fácil fazer essa comunicação, né, via celular com o Beacon, tá? Então, usando o Beacon, a gente tem uma série de aplicações, né? E aí a gente está já pronto, tá? Para atender, fazer toda a consultoria para a sua empresa, né? Indicando qual é o produto correto. A gente desenvolver aplicativos específicos, né? Para qualquer tipo de situação dentro da sua empresa, tá? Então, vai ter o telefone aí embaixo, você liga, tá? Para pedir mais informações, que a gente, com certeza, a gente pode marcar uma reunião e dar todas as indicações e desenvolver os aplicativos que realmente a sua empresa precisa, né? Para se... estar aí na vanguarda, aí no mercado, nesse ano, a partir desse ano, 2016 e em diante, tá bom? Então, eu vou ainda continuar em outro vídeo falando mais sobre as aplicações dos Beacons, tá? Falando mais informações. Mas, por enquanto, é isso. Então, eu aguardo vocês no próximo vídeo, tá bom? Um grande abraço. Até mais.